Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire, tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Acalma o teu coração Respire, tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Descansa meu filho Despreocupa Despreocupa Amém